E aô, boiada, foi boi, foi um vaqueiro afamado Mas estou velho e cansado E a minha luta de gado Vou entregar ao patrão Sem fugir do evangelho Na tristeza eu me aparelho Porque um vaqueiro velho Não tem mais disposição Patrão, eu lhe entrego a tenda Mas o senhor compreenda Eu só lhe entrego a fazenda De vidro não poder mais Seu gado está no açude Muito gordo com saúde Esforcei-me o quanto pude Zelando os seus animais Eu já tomei novos planos Chorando meus desenganos Sou vaqueiro há trinta anos Mas já estou quase cego Na tristeza fiz encosto Com o pranto banhando o rosto Sentindo o maior desgosto Sua fazenda eu lhe entrego Não presto mais para o mato Trabalhei muito barato Meu patrão não seja ingrato Queira fazer-me um pedido Não me mande para a cidade Me deixe aqui por bondade Na sua propriedade Pelo senhor protegido Diz que o patrão nessa hora Sendo assim pode ir embora Pode procurar lá fora Quem queira lhe sustentar Porque sou um fazendeiro Eu não vou gastar dinheiro Pra sustentar o vaqueiro Que não quer mais trabalhar Diz que está velho e cansado Não quer ser mais empregado Por mim tá desenganado Diz que fique sabendo Acha que trabalhou tanto Vá procurar outro canto Que aqui nada eu te garanto Mesmo eu não tô te devendo Caro patrão eu lhe digo Pode esperar o castigo Do que vai fazer comigo Entrego a nossa senhora Se lhe é feito o seu mandado Sou um vaqueiro educado Vou me despedir do gado Que eu amanhã vou embora Adeus vaca manga rosa Estrelinha e vaidosa E adeus a vaca amorosa E a vaca maracanã Adeus a vaca carrozeira Espertinha e lebrineira E adeus a vaca palmeira Que eu vou embora amanhã Adeus vaca jureminha Vela branca e andorinha Adeus a vaca rainha Maçã e rosa do prazo Mimose americana A morena e a cigana E adeus a vaca baiana Quem é a melhor do gado Quem é a melhor do gado Adeus vaca fantasia Lua branca e melancia Pinta silva e simpatia Mancha de ouro e boneca A careta e a pintada Ponta de lance e espada Campo verde e alvorada Passarinha e marreca Passarinha e marreca Passarinha e marreca Passarinha e marreca Dei uma boi na porteira Quando vinha na carreira Uma junta de primeira Que estava lá na bebida Davi saia boiando O gado ficou ferrando E a filha dele chorando Na hora da despedida Patrão daqui eu me afasto Deixando o campo vasto E o gado comendo pasto Mas com saudade de mim Da fazenda velha e nova Eu levarei para a cova Uma verdadeira prova Que não fui vaqueiro ruim Eu nunca enjeitei parada Tive a munheca pesada Dei que é de vaca arraçada Que ela saia manga Pegava em calda de touro Puxava por desaforo Ganhei medalha de ouro No meu cavalo a asa branca Essa é a pura verdade Quem gozou a mocidade O que me mata é saudade Pra quem conhece o meu nome Agricultor fazendeiro Deputado engenheiro Proteja um pobre vaqueiro Não deixe morrer de fome Os bons de gado Canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos Voyw